E essa escola que juntou os melhores alunos para dizer que todos estavam reprovados? Ah, pegadinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. E nós tivemos um probleminha em algumas notas. Então eu vou chamar aqui alguns alunos que infelizmente foram reprovados. E terão que trazer hoje, ainda hoje, o pai ou a mãe. Você tá nervosa? Mas me chamou, como é que você chama? É lógico, nessa época aí o pessoal apanhava, até hoje apanha, né? Só que nessa época apanhava mais, né? Oxe, tá louco. Ah, não. Levanta, levanta, Zabelão. Não, ainda é dúvida no seu caso, viu? Quem é o André? Fica. O que é isso? Você foi reprovado. Ficou reprovado, pô. Não, mas... Fica calmo, calma. Angelina Cleto. Ficou reprovado, pô. Aleto Loureiro. O que foi? Xerri. Eu não vou sempre, eu não tirei. Por quê? Eu não tirei, meu irmão. Você não teve nenhuma nota baixa? Nenhuma. Angelina, inclusive. Eu passei com média 8 o ano passado. Não, média 4,66. Eu não vou, eu passei nesse colégio. Os reprovados e os aprovados. Que vai alterar tudo. Caralho, eu lembro que eu repeti. Eu repeti uma vez ou duas. Mas eu repeti porque eu escolachava, eu não entrava na aula. Eu não entrava na aula. Então, tipo assim, eu tinha 280 faltas. E o limite, acho que era 30, sei lá. Eu lembro que eu cheguei no dia lá pra ver se eu tinha passado ou não, né? Claramente não tinha passado. Aí fiquei triste. E aí no outro ano eu fui, mano. Todos os meus amigos, ninguém mais falava comigo, véi. Vocês botam a fé? Bando de pau no cu, véi. Ninguém mais falava comigo. Não era amigo de verdade ali, ninguém. Aí eu tive que ficar amigo das crianças que chegou, né? Na quinta série. A amante também ganha presente do dia dos namorados, tá? Que isso? Que isso? Tô brincando. Encaminhado com frequência? Olha o que que tu arrombou pra mim, ô seu arrombado. Porra. Olha a confusão aí que tu arrombou agora. Agora tu lida com essa porra, porra. Essa merda. Não é ninguém não, foi o Darla que mandou, porra. Caralho, que áudio sensacional, velho. Na moral, sensacional isso aqui, véi. Quem dorme após as 23 horas está se matando. Enfiei até os ovos na irmã gêmea da minha namorada, achando que era ela. Caralho, esse zinho do TikTok, mano. Mano, pior que o meu TikTok, véi, ele é muito 880. Tem hora que... Deixa eu ver o que tá passando a minha 4U hoje, por exemplo. Eu vou abrir aleatório aqui, de louco aqui, ó. Não vou nem ver muita coisa, só vou ver só o que tá passando hoje, ó. É clipe pra... Eu trabalho com... Clipe pra chefe. Beleza? Sim, sim. Me vê uma pipoquinha? Você é da boa? Sim. Opa. Aí sim. Deus abençoe. Tem no cacão. Oi? No cacão, o quê? Não, eu não pago, não. Por que você não paga? Porque eu sou amigo do Neymar, tá ligado? Ah, que isso. Ele pegou a pipoca de vó. Eu sou amigo do Neymar. Eu sou amigo dele. Então, aí fica na conta dele, cobra dele lá. Não. Não. Mas eu sou amigo do Neymar, pô. Gabriel Junior, você não paga? Você vai tomar a pipoca da minha mão? Você vai fazer o quê, véi? Uma pipoca? Eu compro, eu pago, não dá pra dar. Mas, irmão, e o Neymar, como vai ficar sabendo disso? O Neymar? O pau no cu do Neymar. O Neymar não me dá nada, não. O pau no cu dele. Não, mas não é o Sozzi. É o Neymar, Neymar, de verdade. O da seleção. Mostra a foto pra... Opa, chefe. Pau no cu do Neymar, mano. Ai, caralho, véi. Caralho, mano. A vida mudou, hein, papai? Tá até com esteira já. Melhorando as coisas, hein? Porra, vai tomar no cu, véi. Alto pra caralho. Isso aqui, caralho. Não, não. O que não? Caralho Que gostoso velho Caralho, mano Esse aí gastou dinheiro pra fazer esse vídeo, hein Mas deve dar um trampo pra limpar essa porra Que vai tomar no seu cu, né Bom, na moral, eu sou a favor de eles fazerem um especial de uma hora Antigamente tinha isso no YouTube, não tinha? Olha o cachorrinho, primeiro escorregadinha Olha que bonitinho Que raça é essa de cachorrinho? Orelhudinho Esse aí não tem aqui no Brasil, né Olha aí no escorregadorzinho Parece um... Parece um tourinho, né Deve ser aquelas raças de proteger a ovelha, né Proteger o pasto Olha que bonitinho Parece um porco, né Na verdade, é um porquinho É um porquinho É um porquinho cachorrinho Ih, cortaram o rabinho dele Ih, tem outro Que bicho é esse, mano É um Beethoven É um bezerro Oxi, achei que era cachorro, mano No comecinho parecia um cachorrinho Mas é verdade, a carinha dele é diferente mesmo, né E tem a latinha amassada, né Parece um pouco que ele bateu de cara na parede Eita, essa senhora é um amor, né Levando o cabrito pra escorregar E vê que nós, às vezes, o cabrito é mais melhor tratado do que nós, né, mano Nós é menos bem tratado que um cabrito É isso aqui Ô, eu gosto Isso aqui é música Não é trobe inteira As estrelas do mundo Pra todos passarem Oxi Caralho Nossa, deixa eu tentar Caralho, que bagulho é muito louco Como que é? Deixa eu ver o vídeo de novo Caralho, muito louco Eu acho que vai dar tudo isso aqui Preparados para ver o maior circo de solé que você viu na sua vida? Ah, eu não fumo, velho Eu tenho um cigarro Um cigarro fictício Eu tenho um cigarro fake, mano Isso dá certo, hein É igual Deixa eu ver Ô, dá certo É pra que dá certo Não, isso aqui é cigarro de mentira Não é cigarro de verdade Caralho Muito louco Não, acho que se deixar em pele não vai, mano De ladinho, velho Não era assim, mano Não foi assim, mano Peraí Tem que ser direito o bagulho Calma aí Parece um cachorro com osso, né? Não está no chão Não caiu no chão Cara, o violão fumou, mano O violão fumou Não está, mano Juro por Deus O violão engoliu Mas quase deu certo, né? Deu por pouco, mano Delícia Uma delícia Eu sou o GlobGlobGabGaleb Eu amo livros E esse porão Tá cheio de tesouros Nossa, meus sonhos Geralmente é mais ou menos assim, viu? Ó, e não fuma Senão vocês vão começar a ver essas coisas Na parede de casa Quem fuma acontece isso, viu? Você acorda Quem são o GlobGlob na sala de casa aqui? Eu sou o GlobGlobGabGaleb Dos Schwabu Abundabu Gabafriba Blababla Estou cheio de Schribla Liba Kainzler Muitos livros É demais Esplêndido Simplesmente delicioso Isso aí hipnotiza, velho Isso aí é alguma espécie de seita, né? Que é um ritual em alemão, velho É isso aí, ô, queridinho Isso aqui tá estranho Isso aqui tá falando a língua dos anjos Ai Ó o banheirão que tá na geladeira Agora que eu vi, velho Essas geladeiras usando aí A geladeira do cruzeiro E simplesmente Amanhã pintou tudo de azul, minha gente A cozinha toda E olha o liquidificador, minha gente Vocês não estão entendendo E ele tá pegando, viu? Ó o Vocês estão Então, da porfugão Pô, achei da hora Minha gente Caraca, que isso, velho O pior é que tá bem feito o serviço, né? Tá bem capadinha Será que ela encapou? Será que ela pintou mesmo? Bem feito, pô Não aguento não, viu? E foi a casa toda Valeu, Serapim? Olha, tudo detalhe Olha aí, ó Ah, esse aqui ficou lindo Esse aqui, quem fala que tá feito, tá maluco, né? Esse aqui ficou da hora O jarro azul E tu ainda pintasse aqui Foi a flor? Ficou bonito Até ele também foi Ô, manhã Olha os mesclados dados E tem detalhes Caralho Eu não me aguento, não Eita, como fe... Olha, menina As garrafas Até as pedras As coitadas Olha esse fio Ô, maninha Pelo amor de... Eita, como fe... Eita, menina Mano, que brisa foi essa, velho? Sabe o que ela deve ser? Ela deve ter comprado essas tintas Pegou alguma promoção E não quer jogar dinheiro fora Eu sou igualzinho, mano Se eu pego alguma coisa mais barata, assim, eu compro Eu vou usar até o fim também Se eu comprasse uma tinta azul Vocês iam ver o estúdio aqui todo azul, velho Eu ia fazer igual Mas os homens são infantis Não somos, não Você que é Pensa como é assim A gente precisa evoluir muito Nós mulheres somos mais evoluídas do que o homem A gente... Saí da garagem E Feliz Natal pro segurança do portão Andei 15 metros e... Que isso, ouvir? Pagou um boquetão pro segurança? Calma Tomou Eu tenho um muxo Mamou o segurança, mano Puta que pariu Desculpa, irmão Desculpa, desculpa Não, não Pausa, pausa a técnica Pausa a tática Pausa a tática Caralho, que foi foda do jeito que ele falou, né Passou 15 metros Glub, 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 glub Glub, 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 mano O glub, 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 glub Só é dois barulhos Ou é o glub, glub Ou é o galão d'água de madrugada Só esses dois coisas faziam esse barulho, velho Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma